Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda me conhece, meu nome é Clayton. Hoje nós vamos fazer a última feirinha de 2023, meus amigos. Tem aqui alguns drones e alguns acessórios para poder estar vendendo. Quem tiver interesse, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, tanto meu WhatsApp oficial, quanto o e-mail, para vocês entrarem em contato comigo, solicitando qual produto que vocês querem comprar. Lembrando que o frete é por conta do comprador, beleza? Então você mandou sua mensagem dizendo qual produto que você quer, vou te mandar a chave Pix, você realiza o pagamento e o envio já vai ser imediato, beleza galera? Então acompanha aí para vocês verem o que eu tenho aqui para vender. O primeiro drone galera, aqui é o S135 Pro. Um dronezinho aqui que tem entrada para cartão de memória. Tem um gimbal aqui, ó, de três eixos e vai aqui, ó, com sensor de obstáculo. O drone está novinho, tá ok? E tem apenas uma bateria. Valor, R$800, beleza? Então o drone está novo, está zerado. Próximo aqui é o SG907 Max. O drone aqui tem algumas marcas de uso, tá? Tanto no drone, quanto nas hélices, beleza? Como vocês podem ver aqui. Tem algumas marquinhas de uso também na bateria. Esse drone aqui vai com duas baterias. Tem um gimbalzinho aqui, ó, de três eixos também, entrada para cartão de memória. E o valor dele está por R$800, tá ok? Lembrando, por causa das suas marcas de uso que ele tem. Mas o drone funciona perfeitamente. O gimbal está estabilizando, beleza? E vai com duas baterias por R$800, beleza? O próximo aqui, ó, é o C-Fly Arno SE. O drone aqui, ó, já vai homologado, galera. Tá aqui, ó, com duas baterias. O drone está praticamente zero. Sem nenhuma marca de uso, o drone está novinho, pessoal. Duas baterias aí, ó, por R$2.000, beleza? E tem um gimbalzinho aqui, ó, de três eixos também. Show de bola? Próximo aqui, ó, é essa bolinha em forma de drone. É um drone bolinha, hehe. Para criançada aí, ó, R$150. Você carrega ele aqui e dá uma balançadinha que o drone liga. Isso aí é bom para a criança ficar brincando dentro de casa, né? Quer ter contato com o seu primeiro drone. R$150. Próximo aqui, ó, eu tenho essa câmera de ação da SJCAM. Esse aqui é um SJ10 Pro. Filma aí em 4K, tá, pessoal? Ó, a câmera aqui é usada, tá? Eu tenho uma marquinha aqui de uso nela, ó. Vocês podem ver aqui na quininha. E aqui na parte de baixo também, nessa outra quininha também. Tem um quebradinho. Mas a câmera funciona perfeitamente, tá? Só tem só essas duas marquinhas. Vai aqui, ó, com três baterias. Protetor de lente. Vai com a capinha de acrílico. Essa outra capinha. A sua base de carregamento das baterias. E tem aqui, ó, o cabinho para poder fazer o carregamento da bateria, tá ok? R$700 aí para quem tiver interesse. Próximo aqui, ó, é esse drone aqui, ó, com GPS, tá ok? R$200 para quem quiser levar ele, ó. Só que a bateria dele estragou, tá, galera? Então, quem tiver interesse em querer comprar desse drone aqui, vai ter que comprar a bateria depois, tá? Então, R$200 para poder levar. O drone está no ouvido, nunca foi usado. Logo aqui ao lado, temos esse hubzinho aqui de carregamento, né? Para carregar as baterias simples, tá ok? Então, vai aqui, ó, cinco conectores. Aqui na base, consegue conectar até três fios, tá ok? Então, consegue carregar até três baterias. Ainda vai com essa fonte de alimentação aqui, ó. Esse kit todo aqui, quem quiser comprar, R$50, tá ok? E por último aqui, mas também não menos importante, a camisa do canal, galera. Quem tiver interesse aqui, ó, temos tamanho P, MG e GG, tá? R$60. A camisa aqui é top. Ainda vem escrita atrás, piloto de drone, galera. Beleza? Então, esses aqui são alguns itens que eu tenho para venda aqui. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo aqui através do WhatsApp oficial do canal. Ou então, mandar um e-mail para mim perguntando qual drone vocês querem comprar, tá ok? Então, essa aqui é a última feirinha do ano. Ano que vem, não sei quando eu irei fazer a próxima. Mas o que eu tenho disponível no momento são esses aqui. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Forte abraço, fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.